E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, iniciando uma série épica de um jogo épico, um jogo novo, Far Cry 5, sim, no canal do início ao fim. Essa série que vai ser épica e conta com a presença de vocês e o apoio de vocês, que o apoio de vocês é fundamental para que eu traga mais séries e mais jogos aí. Coloca nos comentários também o feedback, dá o compartilhamento também para ajudar o canal. Vou colocar um novo jogo que eu entrei para testar a performance, porque é a versão para PC, a nossa série vai ser versão do Far Cry 5 para PC. Então eu tive que testar a performance, testar a sensibilidade, para não ter que fazer isso durante a série. Beleza? Vamos lá, um novo jogo, normal. Eu não quero mostrar toda a habilidade, vamos já para o personagem feminino. Deixa eu ver aqui, isso. Tá, vamos com o personagem feminino, a maioria escolhe masculino. Tá? Vamos sobrescrever os dados. Simbora, hein? Tem bastante história no início, eu quase não vi nada. Eu não vi spoiler nenhum, então eu vou conhecer junto com vocês. Eu estou sabendo pouquíssimo da história, eu sei que tem uma seita aí, um cara brabo, metido a Jesus. Simbora! As terras dos grandes céus, o estado tesouro, seus nomes são muitos, para mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda, e sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas. Bom dia pra vocês. Você não entende? Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes. Religiosos. Militantes. Era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região. Depois a estação de rádio. Não demorou para comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Existe que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, não. Não. Mas eu os farei enxergar. E aí, recruta. Recruta! Tá perdendo o tempo. Sem sinal aqui. Cruzando o Rembane agora. Ah, porra. Ele tá ali. Maluco, filho da puta. Jesus. Oficialmente na terra dos Edenettes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhora. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Seed? Não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que... Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. É, bem. Temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Seed vai aprender. Rath? Ligue para a central. Entendido. Whitehorse pra central. Câmbio. Pode voar, Rath. Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Certo. Ele tem sorte de não estar aí. Se vocês se meterem em alguns, eles me avisem. Câmbio. Certo, Câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez da novata. Os Edenettes não mexeriam com ela. Pratt. Por que os chama de Edenettes? Projeto do portão do Eden. Eden Edenettes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. Lá com medo, xerife. Chegamos. O complexo é logo abaixo. De novo. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando Pode pousar Brett, entendido Central, ainda está aí? Sim, prossiga, xerife Se não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional, câmbio? Sim, senhor, xerife, vou rezar por vocês Escutem, três regras, fiquem próximos, mantenham as armas dos cumpres e deixem que eu falo, entenderam? Certo, recruta! Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos, vamos lá! Ele vai estar na igreja Fique perto Olhos abertos Essa gente se assusta fácil Recruta, come Fica assombro, tá? O que está fazendo aqui? Calma! Todo mundo calma Não podem Cuidem da própria vida Isso não tem nada a ver com vocês Cara, sinistro, hein? Seguinte, a voz dos personagens é um pouco baixa Se eu aumentar muito, na hora do tiroteio vai ficar um barulho absurdo do tiroteio, tá? Por isso que eu coloquei legenda Para ficar mais fácil para vocês não perderem as falas Tranquilo? O jogo não tem essa divisão de volume Ou é um volume principal, um volume único Tá? Vamos voltar para a história agora Calma, delegado Vamos fazer isso do meu jeito Em silêncio Com calma Certo? Certo Hudson na porta Tomem cuidado Não deixem ninguém entrar Recruta Comigo E você? Apenas Tente não fazer nada, idiota Relaxe, xerife Você está prestes a virar notícia Vai se sair bem Algo está chegando Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo E haverá um acerto de contas Foi por isso que iniciamos o projeto Porque sabemos o que acontecerá em seguida Eles virão Tentarão tomar de nós Tomar nossas armas Nossa liberdade Nossa fé Mas não vamos permitir Xerife Vamos Não deixaremos que sua avareza Que sua imoralidade Que sua depravação Nos machuquem mais Xerife Não haverá mais sofrimento Não, foda-se Joseph Seed Eu tenho um mandado Para sua prisão Por suspeita De sequestro Qualificado Agora dê um passo à frente E levante as mãos Não Aqui estão Os gafanhotos do nosso jardim Vem que vieram atrás de mim Eles vieram me levar Para longe de vocês Vieram destruir Tudo o que construímos Espera aí Não toque nessa arma Aguardem Abaixem as armas Abaixem as armas Armazém É uma calma Sabíamos que este momento Chegaria Nos preparamos para isso Vão Vão Deus não permitirá Que me levem Eu vi Quando o Cordeiro Abriu o primeiro selo E eu ouvi um dos quatro animais Que dizia com voz de trovão Venha e veja Para a frente E eu olhei E diante de mim Estava um cavalo branco E o inferno E o inferno Seguia com ele Regruda Algeme o filho da puta Deus não irá permitir Que me leve Recruta Recruta Algeme ele As vezes a melhor coisa a se fazer É ir embora Vamos nessa Sinistro 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 galera Ver o olhar do cara O olhar do Joseph É Olhar Penetrante Envolvente Vamos lá Vai da merda Vai da merda É certo É certo Tá levando só o líder Dos cara Vamos lá O cara é fanático Tudo Riscado no corpo O cara Mano Isso aqui é uma Eita rapaz Isso aqui é uma bomba Meu irmão Aí ferrou Aí ferrou Deu ruim Eita rapaz Tira louco Acima 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 Desce 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 Puta que barra Se afasta Pô Calma Oh Calma I Fim 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 Eu estava blindado, mas agora eu vejo A CIDADE NO BRASIL 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 NOSSA, RAPAIS PEGAR ESPOLIO VAMOS VER DENTRO DA CASA TEM QUE SER RÁPIDO EU NÃO QUER ESSE AQUI NÃO UM TACO AQUI PEGAR O TACO AH, DEIXA VER, AQUIRA ARMA Beleza Mais alguma coisa pra cá? Ah, dá pra descer aqui, mano Dá um feedback sobre o áudio Que é bem importante, tá? E só frisando, só repetindo o seguinte É... Não tem controle de volume individual Tipo as vozes, os tiros Então eu coloquei numa altura aceitável Porque se eu aumentar muito Vai ficar Muito barulho de tiro Não vai dar nem pra escutar minha voz e tudo mais Tá? É... Eu não queria pegar isso, né? Bora Então... Eu coloquei num volume legal Que dê pra escutar a minha voz E os tiros ao mesmo tempo Tem um cara aqui, ó Alô? Alguém me escuta Alô? 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 Acho que eles percebem isso Vejo um... Trailer por perto Tá perto de uma fonte cumprida O design pra ele Se ainda tem alguém por aí Escuta Se ainda tem alguém vivo Cara, eu tenho que tomar um cuidado aqui, hein? Cara, eu tenho que tomar um cuidado aqui, hein? Que drogaça Calma, vai! Os animais que colhemos vão nos manter vivos depois do colapso Caraca, os caras saiam do nada, moleque! Os caras saiam do nada, mano! Tô cheio Pô, os caras não tinham nenhuma arma, mano Que? Tô cheio Beleza Opa Sou eu mesmo Bora, vamos encontrar esse cara aqui Eu vou de arma, não vou Dá mole, não Caraca, os corpos ali Sinistro, hein? Tem alguém aqui? Deu jeito, não Vamos lá Munição de fuzil Mas eu não tenho fuzil O que é isso aqui? Oh, dá pra criar uma expoção louca aí, hein? Tá Esse cara morreu de que, velho? Um carro ali Bora! Ah Meu Deus Recruta Desculpa Achei que tinha pego você Vamos! Vamos! Anda Chegue a sala Caramba Não fazia ideia Merda Vamos mandar essa família embora Todos eles Lunáticos da porra Vamos sair dessa recruta Mas primeiro Temos que nos armar Aqui Tudo bem Vamos fazer o seguinte Tem um caminho lá fora Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste A gente só deve levar umas horas até Missoula Depois A gente volta pra cá Com a própria guarda nacional E acaba com a raça desses Tá bom Shhh E descobri-lo, meu irmão Bora Pegar tudo aqui que tem Chave Chave Pera, 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 pera Pegar tudo que tem aqui Vamos meter o pé, velho Pô, o cara já caiu, velho Pô, tu é fraco demais, velho Nossa, eu reaparei dessa arma Aí ferrou, mano Ficou sozinho já Nossa, na hora que eu ia falar Se tem alguma coisa foi explodir, velho Nossa, na hora que eu ia falar se tem alguma coisa foi explodir, velho Galera, essa arma tem um recoil do caramba Aí ferrou Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, eu vou morrer Nossa, velho Nossa, velho Nossa Vamos pegar uns spoilers aqui Bora, 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 bora Bora Caraca Sai Cara, vai economizar bala, velho Tá bem? Bom trabalho naquela hora Teria morrido se não fosse você Temos que voltar Mas temos que ser espertos Não sabemos em quem podemos confiar Maldita Nancy Essa não Não, eles bloquearam as estradas Segundo Nossa Eu dei um H-S no cara ali, velho Ué Nossa Tem que sair da estrada principal Tem que sair da estrada principal E mais, na nossa cola É close Tem giramento na traseira do carro Usa ela Rápido, acaba com o hélice Isso Isso aí Manda um pouco na hélice Manda hélice pro inferno Nossa Nossa, eu vou morrer, vou morrer Caraca Só para que eu não usasse a bala não, galera Mano, eu vou morrer Vai, 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 vai Nossa Ih, as vacas, as vacas Nossa, mãe Acabou meu kit Acabou meu kit, já era Acabou a munição da pistola Estou na alma Ferrou Vai, 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 se esconde, se esconde Ele não é quem entra no carro, velho Não sei porquê Nossa, mãe Quase morri Que isso, velho Ну, não sei porquê Seja-me livre, seja-me livre, seja-me livre. 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 Seja-me livre. Seja-me livre, seja-me livre. Seja-me livre, seja-me livre. Seja-me livre. Seja-me livre, seja-me livre. 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 Interagir. Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui para a gente. Opa. Spoilers. Aí, viu? Munição. É bom que a gente conheça os ambientes também, né? Isso aqui é grande, mano. O cara mora na mansão? Caraca, velho. É grande demais isso aqui, velho. Tem uma coisa piscando. Uma pá. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho a pá. Então vamos pegar essa pá aqui. Vou esconder essa pá porque senão o cara vai... Achar que eu vou querer dar uma pasada. Mano, o cara acho que mora num bunker, velho. Como que ele fez esse bunker aqui? Não sei. Vamos lá. Vamos para a história. Repetindo, aqui é o Dutch. Eli, não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Dutch. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos, por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Entendi. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços aqui, amiga. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Uhum. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só... Só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. A primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Beleza. Dutch. É Dutch, você teve bastante trabalho, hein? Bora lá no cofre. Aqui o cofre aqui já. Temos uma chave. Tá. Roda de armas. Isso aqui é o padrão do... Do Far Cry, né? Tá cheio de Edenettes. Edenettes. Vamos lá. Edenettes. Rapaz. Me senti agora em Lost, saindo da escotilha, hein? Igualzinho. Agora escuta. Se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber. Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a seita fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Segundo, você pode destruir propriedades do portão do Eden por toda parte. Só nessa ilha, aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita. E a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram pelo condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o portão do Eden. Fiz o que você quer dizer. Onde é? Instalei câmeras por toda a ilha. Vou ficar atento a qualquer coisa útil. Por enquanto vá para o Sul e elimine qualquer merda da seita que vir. E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Dutch desligado. Dutch, tenho que lembrar desse nome. se eu tenho memória curta. Beleza, vamos dar uma pausada em alguém. Deixa eu ver que armas que eu tenho... O cara vai me ver... É easy, né? Fala com ele, rapidinho. Uhum. Valeu. Ah, não dá pra esfolar esse animal. Arremessáveis. Equipe um arremessável pela roda de armas, segurando o Q e selecione com o mouse, né? Aperte o botão do meio para arremessar o item, cozinhar e tudo mais. Beleza. Vamos testar aqui. Arremessáveis. Hum, interessante. É carne. Ah, o cara tá nervoso. Ah, isso aqui ou arremessáveis? Eu pensei que era isso aqui. Ué, faca de arremesso. Ih, meu irmão, botei fogo na floresta. Você é louco. Será que tem alguma coisinha em cima? A gente que pega fogo em tudo? Tem. Ah, rapaz, tem... E nada. Nossa, eu perdi vida, hein? Temos um... Binóculo. Será que temos binóculo? Não. Temos sim. Tá pensando o quê? É os mesmos comandos do Far Cry 3 e 4, galera. Ah, vamos ver só essa roda de armas aqui. Esse aqui, o... Ó, dá pra fazer... Aguardente e parafusos. Tem uma parada aqui, ó. Explosivos. Na verdade, eu não tenho nada. Eu só tenho um explosivo de proximidade. É um de três aqui. Dá pra carregar. Eu pensei que dava pra tacar a faca arremessável. Não dá. Opa. Tem um barulhinho aqui. Será que tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui, não. Não importa isso aqui, não? Não dá pra abrir isso aqui. A resistência. Liberte a ilha do Dutch, né? Calma que eu tô... Observando aqui. Estranho, tá abandonado isso aqui. Só tinha aqueles dois caras. O que é isso aqui? Santuário da Seita. Seifa começou. O pai ordenou a instalação desses santuários pela região. Para espalhar a sua palavra. Quando estivermos prontos, os pecadores vão tentar amaculá-los. Precisamos proteger essas estruturas, né? A todo custo. Construímos esses santuários para que a sabedoria do pai crie raízes e cresça. Pelo portão do Éden. Os caras são fanáticos mesmo, meu irmão. Vamos ver o que tem nessas paradas aqui. Eu tô vendo se tem alguma coisa útil. Não dá pra ver isso aqui? Não dá pra ver isso aqui. Opa. As vezes aparece, as vezes não aparece. Temos um probleminha aqui, hein? Temos um probleminha. Interagir. Ei Henry, tô na borda da floresta, perto de onde você viu o sinal de incêndio. Não sei o que aquele exibido tava fazendo, cortando as copas das árvores, mas o céu agora tá sem tráfego aéreo. Aquela coluna de fumaça é bem espessa, mas preciso dar uma olhada mais de perto. O que eu não consigo entender é o que todos esses Edenettes estão fazendo aqui. Tem um bando deles na floresta, chamando como se estivessem procurando por alguém. Não sei se eles estão envolvidos, mas parecem irritados e... Caramba! Uma picape acabou de passar como quem não quer nada e os Edenettes da parte de trás estavam carregando fuzis e escopetas. Eu vou... Merda! Eu queria interagir com o telefone e na verdade era o rádio que tinha que interagir. Beleza, vamos lá. Vamos fazer a missão. Pra onde? Não é meu mapa, com certeza. Nossa, a gente tem que liberar muito do mapa, galera. Dá pra abrir essa porta. Vamos até ali, né? Até os espólios. Com cuidado pra não... Tomar dano. Cara, eu tô achando muito legal essa floresta aqui, velho. O bagulho é aqui, ó. Da hora, mano. Isso aqui. Bilhete do preparador. Ei, Mike. Tentei entrar num estoque subterrâneo, mas um cano estourou e inundou tudo. Não faço ideia do que ainda pode ser resgatado. Precisamos de combustível para ligar a bomba e drenar a água. Sei que o botão para ligar está na garagem de barcos. Mas está trancado e você não me deixou a chave. Então vou deixar isso com você, Garrett. Dinheiro submerso. Segure para acompanhar. É o tab. Dá pra segurar. Só apertei. Tá. Energia necessária. O que a gente vai fazer? A gente vai lá, né? Cacete, jovem. Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis nesses lugares. Vai dar uma olhada. Achei easy, hein? Toda hora é um item novo que eu acho. Olha a chave aqui, ó. Nossa, que sorte. Que sorte. Mano, sério. Eu não joguei isso aqui. Está muito intuitivo, velho. Está muito intuitivo. Nossa, esse efeito de iluminação é da hora também. Esse aqui abre, não abre. Tá. Então bora. Nossa, achei a chave. Abri as paradas. Entrei pelo rio. Nunca joguei isso aqui. Não vi vídeo, não fiz nada. Simplesmente... Descobri. Está todo intuitivo, velho. Tipo... Caraca, que da hora. É o seguinte, eu vou de arma, velho. Vai ter um zumbi aqui. Toda hora eu acho que alguma coisa útil para pegar é... Tá. Só tenho que pegar, pegar, pegar. Tá, ali eu sei que tem. Que isso, mano? Que susto, velho. Nossa, um arco aí. Curti, hein? Aí, curti demais. Tesouro de preparadora. Explore o estoque para encontrar dinheiro e mais. Temos que pegar umas granadas e dinamite. Para nossa sorte, o pessoal daqui tem estocado todos os materiais necessários. Não... É só coletá-los e começar a criar os explosivos. Ah, sério? Só dá para usar o arco ou a arma? Triste, hein, cara? Vou de arco, velho. Vou de arco porque... Para matar os bichinhos, pegar o couro... Tá. Nossa, quanto dinheiro, galera. Ô, Rico. Não. Beleza. A criação. Criei molotovs explosivos na roda de armas. Segure o Q para abrir a roda de armas. Selecione... Use para explosivos. Tá. Ah, isso é fácil. Segure o botão direito para criar. Tá. Botão direito para criar os explosivos. Coisinha chata isso, hein? Eu quero pegar esse bagulho aqui. Não sei se dá para pegar. Acho que não. Vou fazer o seguinte. Se liga na malandragem, hein? Pronto. Ele joga para lá, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Então vai para lá. Para lá que eu quero tentar pegar isso aqui. É, esse aqui não dá para pegar, não. Isso aqui é... Mano, eu estou rico, velho. Peguei uma mina. Tá. Ainda mais para pegar mais nada. Tenho 12 flechas. É o limite de flechas. Pegar dinheiro. Aqui está escuro, velho. Tá. Tem mais nada aqui. Vamos embora. Eu estou feliz, cara. Já pegamos o arco de início aqui, mano. Show de bola. Deixa eu fechar aqui. Não dá para fechar. Tranquilo. O que a gente faz agora? Algum objetivo. Santuário da seita. É. Galera, esse primeiro capítulo eu vou ficando por aqui. Já foi muito produtivo. Conhecemos a seita. Conhecemos o Joseph. Conhecemos muita gente legal. Nosso primeiro amigo aqui no jogo. Pegamos o arco. Foi bem produtivo esse primeiro capítulo. É curto, mas teremos mais capítulos. Todo dia vai ter capítulo. Talvez até mais de um capítulo por dia. O seu gostei e compartilhamento. Comentário é bem importante. Diz aí se vocês estão gostando do Far Cry 5. Eu estou curtindo pra caramba. Gostei e compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu. Épico, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.